Olá galera, beleza? Aqui é o piloto Pedroso, numeral 77, tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho de como foi o final de semana, minha participação na Liga V em Campo Grande, dia 20 e 21 de outubro, e falar também um pouquinho sobre as provas que eu ainda pretendo participar esse ano, essa reta final aí de campeonato. Esse final de semana que passou então, eu estive em Campo Grande, participando da quarta etapa da Liga V, na qual eu larguei na categoria VX3 e VX4. Fiz um terceiro lugar na categoria VX4, e acabei vencendo a prova na categoria VX3, depois de uma bela disputa. Agora, aguardar a final dia 9 de dezembro, e vamos com tudo pra cima aí, pra gente tentar ser campeão pelo menos em uma categoria, ou na VX3 ou na VX4. Meus próximos compromissos aí, eu pretendo participar no dia 4 e 5 de novembro, lá no Campeonato Nacional do Paraguai, na cidade de Los Cedrales, vai ser a semifinal do Paraguai de Velocross, lá. Depois disso, no próximo final de semana seguinte, já dia 11 de novembro, vai ter uma corrida promocional aqui na cidade de Montese, distrito de Itaporã, que é na pista onde normalmente eu faço meus treinos. Então, eu pretendo ir lá participar e prestigiar a corrida do pessoal lá, que é pra angariar fundos para o motoclube local. Depois disso, eu pretendo, dia 24 e 25 de novembro, participar em Naviraí, da sexta etapa da Copa MS, de Velocross, já visando a preparação para o dia 8 e 9 de dezembro. Então, participar da final da Liga V lá em Campo Grande. Então, a temporada está sendo bastante positiva, o nosso desenvolvimento com a moto agora, já peguei bem o jeito da moto, andei intensificando um pouco mais o treino, consegui treinar aí, e já estamos andando bem melhor com a moto. E pretendo fazer um restante de temporada aí, brigando pelas primeiras posições. É isso aí, galera. Até mais. Muito obrigado. Quero fazer um agradecimento especial aqui aos meus patrocinadores na temporada 2018, que é o ASK Motors, oficina e preparação do nosso amigo Carlos Augusto, lá na cidade de Salto de Guairá. Agradecer também a JET, a Moto Mendes, na pessoa do Johnny Mendonça, lá em La Paloma, no Paraguai. A Turbo Doratel, que é um provedor de internet na cidade de Antônio João. E o site do nosso amigo aqui, o Rolechote. É isso aí, galera. Até a próxima, que vai ser dia 4 e 5 de novembro, lá em Los Cedrales, no Paraguai. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.